Eu tive um sonho, era tudo diferente, a bicharada virou gente, fizeram um grande bailão. O quero quero chegou com a siriema, tinha até um jão de barro abraçando um gavião. A cobra cega tinha óculos de aumento, pra cuidar o movimento lá na porta do galpão. Lá da lagoa veio um sapo que cantava e o pato acompanhava tocando um violão. E nesse sonho eu fiz um shot, pra bicharada que dançava no salão. E nesse sonho eu fiz um shot, e a bicharada foi seguindo a marcação. Um avestruz com o rádio na orelha, rodopiava com a ovelha, parecia um pião. E o tacu saltava pra todo lado, tava todo emocionado com a mulita pela mão. O bem-te-vi chegou todo engravatado, tinha vindo do noivado, da perua com pavão. O seu cardeal parecia admirado, vendo o Garnes é sentado com a raposa no salão. E nesse sonho eu fiz um shot, pra bicharada que dançava no salão. E nesse sonho eu fiz um shot, e a bicharada foi seguindo a marcação. O jabuti, como sempre atrasado, vinha bem acompanhado do lagarto e do ratão. Foram pra copa onde estava o javali, e ficaram por ali tomando um chimarrão. De repente a lebre chegou com o carneiro, era um baita do gaiteiro, e pediu para tocar. Trouxe com ele um cavalo guitarrista, uma vaca baterista, e um galo pra cantar. E nesse sonho eu fiz um shot, pra bicharada que dançava no salão. E nesse sonho eu fiz um shot, e a bicharada foi seguindo a marcação. A mão pelada quis dançar com o capincho, quase se deu um coxincho, o sorro teve que apartar. A capivara ficou toda enciumada, o zúrido e a cachorrada chegaram pra acalmar. Foi bom pra lontra que queria o furão, no meio da confusão começaram a dançar. E esse shot se espichou na madrugada, com a coruja envergonhada, sem ninguém pra namorar. E nesse sonho eu fiz um...